Na Praça é Nossa, Carlos Alberto e sua turma homenageando o povo brasileiro, visitando várias cidades do nosso país, vai ter alegria pra tudo. Na Praça é Nossa, Filadelfo, diante de um avião, Bronco, diante de um problemão. Bronco, olha que horror, tem uma mosca viva no meu bicho. Não esquenta, ela vai se ferrar já já. Olha o tamanho da aranha que tem em cima da face. Tudo, tudo pra fazer a sua diversão. A Praça é Nossa, neste sábado, após o programa do Ratinho. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Na Praça é Nossa, chega de férias, agora é hora de programa inédito e tem a visita especial do Ratinho. Você sabe que eu te admiro. Tem o desabafo da Filó. A sua tem fé, é quando tá desempregado. Tem o talento de Chitão Ró e Chorãozinho. A Praça é Nossa, programa inédito. Amanhã, após o programa do Ratinho. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Na Praça é Nossa, a visita do Gugu deixa o Bronco feliz. E um pouquinho preocupado. Você acha que não tá se alimentando bem. Pra mim, você tá comendo X miséria por dia. Que confusão. Você sabe que você tá com a cara da Xuxa? Ah, mudou? Assim mudou, né? A Praça é Nossa, amanhã, após o programa do Ratinho. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Na Praça é Nossa, chegando pra arrasar, Dani Boy, Sérgio Reis e as loucuras do Bronco. O humor de Ari Toledo. A campanha de João Plenário. Ladrão por ladrão, vota no João. A transformação de vera verão. Eu sou quase um Alexandre Filho. A Praça é Nossa, hoje, 10 da noite. Após o programa do Ratinho. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Na Praça é Nossa, os encantos de Dona Guajarina. O que que tem lá que aqui não tem? A simpatia de Batoré. Meu amigo do peito. Meu amigo do peito, após tem cara de futebol de anto na casa. E a visita especial do humorista Sérgio Rabelo. A Praça é Nossa, a alegria é sua. Amanhã, 10 da noite, após o programa do Ratinho. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Na Praça é Nossa, os encantos de Dona Guajarina. O que que tem lá que aqui não tem? A simpatia de Batoré. Meu amigo do peito. Que nem que tô feita, após tem cara de futebol de anto na casa. E a visita especial do humorista Sérgio Rabelo. A Praça é Nossa, a alegria é sua. Amanhã, 10 da noite, após o programa do Ratinho. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Na Praça é Nossa, João Plenário se garante. Dona Guajarina brilha feito musa. Filomena aprende inglês. Aqui é café e pão. Aqui é café e pão. Na Praça é Nossa, chegando pra arrasar, Dani Boy, Sérgio Reis e as loucuras do Bronco. O humor de Ari Toledo. A campanha de João Plenário. Ladrão por ladrão, vota o João. A transformação de vera verão. Eu sou quase um Alexandre Fier. A Praça é Nossa, amanhã, 10 da noite, após o programa do Ratinho. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Na Praça é Nossa, a estreia do malandro Pedro Egulio. Gretchen e Enlouquecio Filadelfo. Monique Evans. Olha, chora, porque sou uma mulher fatal. Tira a vera verão do sério. As Ronaldinhas, caidinhas pelo Batoré. A Praça é Nossa, amanhã, 10 da noite. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Reclamação é com Shaolin. Talento é com Chitão Rói, Chorãozinho. Enrolação é com João Plenário. Gente grande é tão inocente. Já com o Bronco, o negócio é força. Chegou o Rock, o demolidor. Até chegar o campeão popó e a coisa ficar feia. A Praça é Nossa, amanhã, 10 da noite. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Na Praça é Nossa, o Bronco inventa. Um ET me raptou e me devolveu grávida. Cristina Rocha quer saber os detalhes. Maguila vem pra bater um papo amigável. Mas, e este é o patrão? E precisa de ajuda? Então tem o Rock na parada. A Praça é Nossa, amanhã, 10 da noite. SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão.